Por um velhinho ainda que tenha boco Replocou a canta de burulão Ié, uá, uá Por um curulunu Ié, uá, uá Mas se���irão Amém. 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 o 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